Olá, muito bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. Ao todo, são 88 vagas para os cursos de barbeiro, atualização no tratamento de feridas e curativos, técnica de rejuvenescimento facial e clareamento de manchas, atendimento humanizado na assistência à saúde. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de outubro. O analista comercial do Senac Caruaru, Jimson Coutinho, explica quais os requisitos para se matricular em um dos cursos. O Senac traz mais um programa Senac de gratuidade para você, com 88 vagas e 4 cursos. Então, para não perder nada, pegue o papel e a caneta e anota aí os cursos que a gente vai disponibilizar agora, tá bom? Nós temos o curso de atualização no tratamento de feridas e curativo, lembrando que o pré-requisito para esse curso é ter cursado ou estar cursando algum curso técnico de enfermagem ou graduação de enfermagem. Nós temos o atendimento humanizado na assistência e saúde. Para esse, o pré-requisito, basta ter apenas o ensino fundamental completo, tá? Vem aí mais um curso de barbeiro, que é um sucesso aqui no Senac. Então, para quem quiser fazer o curso de barbeiro, basta ter o ensino fundamental completo também e fazer a inscrição. Nós estamos, por último, agora, com o curso de técnicos de rejuvenescimento facial e clareamento de manchas. Para esse, o pré-requisito, a pessoa tem que ter cursado curso superior ou técnico em estética, massoterapia e fisioterapia. Para mais informações, anota os telefones do Senac. É o 999-14-1270, tem o 984-915750 e o telefone fixo 3727-8259. Para maiores informações também, vocês podem acessar o site www.pe.senac.br. Aguardamos vocês aqui. Vem para o Senac! Ouvimos Jimison, analista comercial do Senac Caruaru, que falou das vagas programa Senac de gratuidade. Lembrando que são apenas 88 vagas. Para realizar a inscrição, é só acessar o site www.pe.senac.br. Outras informações pelos fones 81-999-14-1270 ou 984-91-5750 ou ainda o 3727-8259. Bel Pereira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Dentro do Senac 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 Obrigado.